E aí, tudo bem? Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá seu like, que isso é muito importante aqui para o canal. E se você quiser ajudar a gente de alguma forma, o Pix vai ficar aí fixado nos comentários. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer aí pela colaboração do Rodrigo Oliveira. Rodrigo, muito obrigado, meu irmão. Chegou numa hora excelente. Muito obrigado mesmo, de coração. E, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, que é o último vídeo falando sobre dropar coleção, para dropar as últimas coleções que eu estou colocando aqui. Os próximos a gente vai fazer análise e tudo mais. Vi que algumas pessoas se incomodaram por eu fazer vídeo, dropando coleções, e coloco um vídeo, não dropo, mas em breve o pessoal aí está mandando os vídeos a respeito das coleções que receberam. Vão fazer unboxing, mandar para mim, e eu posto aqui no canal para você ver. E a minha coleção particular de Dragon Ball eu não vendi ainda. Então, eu vou estar aqui. Algumas pessoas, como falei no vídeo anterior, entraram em contato, só que por questão de logística, não quiseram ficar com os mangás. Mas tudo bem, é difícil mesmo você mandar tanto peso, dependendo do lugar. Mas o preço está ok, frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E se você se interessar, eu tenho os 24 primeiros volumes. O 25 já está lançado, o 26 está em pré-venda. É uma coleção muito fácil de acompanhar. Com todos os volumes, você aqui não tem nenhum volume que vai faltar na sua coleção. Dragon Ball, 24 volumes, bem como Jujutsu Kaisen. Tem mangás aqui que ainda estão no xirinque, que eu simplesmente adquiri e guardei. Não sequer li, nem tirei do plástico alguns. Outros eu até tirei, sim. E o Jujutsu Kaisen está até o volume 20, o 21 está lançado. Os demais em pré-venda, é fácil de acompanhar essa coleção. Outro que também estou dropando é Novo Lobo Solitário. O Lobo Solitário, os 28 volumes, eu dropei a série completa. Agora, o Novo Lobo Solitário, eu estou dropando ele também. Se você se interessa, está aqui disponível. Além disso, eu tenho os 4 primeiros volumes do Talk Revengers. Tenho os 3 primeiros volumes do Kaiju No. 8. Está aqui também, para se desapegar. E tenho o primeiro volume do Berserk. Além disso, eu tenho algumas HQs. Eu vou deixar o link também, abaixo da minha Chef Pix, com a lista de mangás e HQs que eu tenho à disposição para desapegar. Tem muita coisa boa da Liga da Justiça. Tenho a Trindade. Tenho alguns outros encadernados do Homem-Aranha, do Batman, da Marvel. Você dá uma lida aí e vê o que te agrada. E quero também agradecer as mais de 10 pessoas que compraram esses mangás. Eu desapeguei de um monte de mangás aqui para uma galera muito bacana que adquiriu. E esses mangás aí vão enfeitar e tornar a leitura dessas pessoas mais agradáveis, com séries de qualidade. E todos novinhos. Com um estado de novo. E muito obrigado a você que curte o nosso conteúdo, que comenta. Isso dá um gás muito grande para a gente continuar fazendo mais e mais vídeos. E o pessoal reclama que eu faço só vídeo. Pessoal não. Umas duas ou três pessoas reclamando. Mas eu pergunto, como é que eu vou conseguir vender alguma coisa se eu não fizer a divulgação dele aqui? Se eu não fizer propaganda no único canal que eu tenho, que pode ser usado como essa ferramenta para vender algumas coisas que eu tenho. Se não, o meu canal do YouTube. Não entendo porque isso incomoda algumas pessoas. Porque quando eu não gosto de um conteúdo, eu posso amar o dono do canal. Mas se ele fez um vídeo que não é agradável para mim naquele momento, eu não assisto. Deixo para assistir depois. Se não gostar, mesmo assim, eu dou um like lá para dar uma moral para o cara. E se eu não tiver um comentário que vá engrandecer o conteúdo dele. Se não me agradou. Se eu não puder dar uma sugestão, comentar para diminuir a pessoa, jamais. Algumas pessoas aqui não. Até comentam e tal. Vejo que disseram que só fazia clickbait. Que não tinha feito sorteio. Que não tinha vendido mangá. Aí, baseado em que você tira essa informação do bolso? Só pode ser tirada do bolso. Porque eu fiz dois sorteios aqui. Estou me programando para fazer os outros. Só que para mandar mangás para outros lugares. Não é tão simples. Se pesa mais de dois quilos. Você já não pode mandar por PAC. Já tem que ser um... Mandar por Módico, aliás. Você tem que mandar por PAC. Ou SEDEX. Já é um valor considerável. Você tem que estar bem. Financeiramente. Para fazer o sorteio. Realizar ele. E cumprir com o prometido. Conforme fiz nos primeiros dois sorteios. O rapaz recebeu lá na Paraíba. E o outro recebeu em São Paulo. O pessoal acha que os sorteios são clickbaits. Porque chegaram... Pegaram o bonde andando. E não viram os outros vídeos. Não sabem. Mesmo no vídeo que eles comentaram. Tem lá. Sorteio realizado. E tem o ganhador comentando embaixo. Agradecendo por ter ganho. E a pessoa não lê. Não vê o vídeo. Não assiste tudo. E simplesmente tira uma informação do bolso. E quer gerar opinião dentro dos canais. Sem conhecer muito bem o que está acontecendo. Tudo bem. Que podem ter conteúdos repetitivos. Mas eu faço o que o pessoal pede. O cara pediu. Faz aí uma análise de Dragon Ball. Beleza. Eu fui lá e fiz. Mostrei os mangás. Ah, mostrei a tua coleção. Já tinha feito uma. Fiz de novo. Uma mais detalhada. Se já viu um. Não quer ver o segundo. Só é passar. Ah, não adianta vir lá e depois desmerecer. Falar que a pessoa está de conversa fiada. Um monte de coisa. Sei que a pessoa tem que abrir a mente. E começar a lidar com os haters. Que eu não tenho ainda. Graças a Deus eu não tenho haters. Eu tenho algumas pessoas que não gostam do conteúdo. E fazem questão de externar a sua opinião. Os seus desejos. Os seus sei lá o que. E vem lá e comenta. Uns de maneira educada. Que eu adoro. Quando a pessoa vem de maneira educada. E diz. Sério. Você está fazendo um trabalho errado. Não está bom aqui nem aqui. Muda. Faz assim. Faz isso. Faz aquilo. Isso me engrandece como pessoa. Agora quando o cara diz. Nossa. Esse teu vídeo está muito tosco. Não prestou nada aí. Não gostei. Eu disse. Então me dá uma sugestão. O cara desaparece. Então. Esse tipo de opinião é muito vaga. E muito vazia. Uma opinião. Junta de uma sugestão. Isso me engrandece muito. Eu fico muito grato. E é isso pessoal. Eu estou desapegando dessas coleções. Como você pode ver. Se você chegou nesse momento do vídeo. Tem o Berserk. Volume 1. Tem o Cadill No. 8. Os primeiros 3 volumes. O Talk Revengers. Volume 1. 2. 3. E 4. Lobo Solitário. Ou melhor. Novo Lobo Solitário. Volume 11. Ou melhor. Os 11 volumes. Aqui está só representando a série como um todo. Os 11 volumes disponíveis. Papel Offset. Capa Cartão. Dragon Ball. A minha coleção pessoal. Estou desapegando também. Dos 24 primeiros volumes que eu tenho aqui. Todos em capa dura. Papel Conchê. O mangá. Excelente. Jujutsu Kaisen. São 21 volumes. Os 20 da série. Mais o volume zero. Se você quiser. Essas coleções. Ou todas. Ou algumas delas. Eu vou deixar aí o link. Você dá uma olhada. Vê o que tem aqui. E olha as HQs que tem lá. Se tem agradado alguma coisa. Entre em contato. Que a gente negocia. E peço desculpas pela minha voz. Não era nem para estar gravando assim. Mas como é necessário. Espero que você tenha entendido perfeitamente o que estou falando. Mesmo a voz estando bem falha. Mas eu estou aproveitando. Para gravar o máximo possível. Enquanto a voz está ok. Pode ser que amanhã eu amanheça sem voz. Mas não consiga gravar. Tá bom? E é isso pessoal. Se você não puder comprar nenhuma dessas séries. Se não puder nos ajudar com uma quantia. Que seja a um real. Cinquenta centavos. Através do Pix. Você pode também. Dar like no vídeo. Assistir. Que eu te garanto. Que isso vai ser. Ainda melhor do que dinheiro. A sua participação. Esse calor humano. Aqui nos comentários. Faz toda a diferença. Dinheiro a gente gasta. As amizades que a gente constrói. Através do canal. Dos vídeos. É algo que a gente leva para a vida inteira. E é isso pessoal. Até a próxima. Grande abraço a todos. Agradeço mais uma vez. A participação de todos vocês aqui no canal. A gente está chegando a dois mil inscritos. E num curto período de tempo. Oito meses atrás. Eu comecei esse canal. Achei que seria difícil demais. Conseguir inscritos. Ainda é. Mas não foi tanto. Quanto eu imaginava. Vocês fazem toda a diferença. Vocês dão moral. Dão apoio. E é isso que importa. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.